Senhoras e senhores, se preparem que tá começando o frevo, o baile, a social, a festa da firma que você tentou evitar dizendo que passou mal de última hora. A festa que você nem queria ir, mas acaba indo assim mesmo, só pra passar vergonha no final. A gente veio da alegria, igual Papai Noel de shopping, mas sem a parte de sentar no colo. Então, faça a fila pro abraço que tá começando agora, a com o Pedro Cabral! Sempre com o nosso integrante porto-alegrense, tão gaúcho que na infância usava galocha até pra matar ratos, senhoras e senhores, Nanduviana! Tô pra embalar! De São Paulo, a cidade que nunca dorme, vem ele que passou no calçadão do centro pra pagar um boleto e acabou adotando um pombo. Senhoras e senhores, Thiago Ventura! Agora ele que dispensa apresentações, até porque ele em si já é um ponto de referência do Recife. É, eu vou ali naquele bar atrás do Rodrigo. Esse homem que saiu de Recife pro mundo, pros bares, pra academia agora e pro fundo do poço do nível, Rodrigo Marques! Do Rio de Janeiro, temos nosso símbolo sexual, ele, essa risada fere. Ele que poderia ser radialista de rádio comunitária AM, uma vez que ele fala chiando. Senhoras e senhores, o astro Rafael Portugal! De Goiânia tem eu, sim, esse simples goiano, que por algum milagre não tem o irmão com o nome que combina com o meu, senhoras e senhores, Fabiano Cambota. Aê! Começa agora, a culpa é do Cabral! Vamos lá! Vamos lá! Vamos começar com a hashtag nossa, você quer primeiro? Eu, como trouxe nessa temporada, eu trouxe o salve, então eu vou dar um salve pra vocês, vamos ver quem é que, pra gente conhecer a plateia, né? Um salve pra você que gosta de gato. Salve! Um salve pra você que prefere cachorro. Salve! Um salve pra você que acha o Rafa gato. Salve! E um salve pra você que depois que emagreceu, achou que o Rodrigo virou um cachorro. Salve! Aê, Rodrigo, você tá um cachorro do caralho, você tá vendo isso aí? Um cachorro? Não, cachorro não. Você tá passando as coisas nos outros. Tá passando, tá passando as coisas nos outros. Vamos começar com a hashtag. Um cachorro. Não, tá assim. As pessoas não sabem nem. Você tá assim. Tá se esfregando. Igual cachorro se esfregando nos outros. Tá se esfregando, Rodrigo. Alô, você que curte a Copa do Cabral no Comet Central, não se esqueça de se inscrever nas redes sociais. Arroba Comet Central BR no Twitter e no Instagram e também no nosso canal do YouTube, Comet Central.